Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje trago-vos, assim, uma mini dica de maquilhagem, de esta maquilhagem super simples que eu utilizei no meu segundo update, se não me engano, da review do Tattoo Brow, porque houve uma subscritura que me pediu para que eu fizesse esta maquilhagem, que eu fizesse tutorial desta maquilhagem. É, sim, uma maquilhagem super simples que eu acho que vai ser muito versátil para vocês utilizarem em ocasiões diferentes, portanto, sem mais demoras, vamos lá começar. Eu, para sombras, vou fazer algo super básico, então vou utilizar este tom aqui, assim, quente, que é, assim, uma laranjinha suave, da paleta Chocolate Bar da Too Faced, que é esta aqui, a primeira versão, e vou aplicar com um pincel de esfumar no côncavo. Agora vou vir com um pincel simples de aplicar sombra e vou utilizar esta sombra aqui, que é, assim, um branco, um branco a fugir para o beijo, e vou aplicar em toda a própria moda. Agora venho com um eyeliner líquido, vou utilizar este aqui da Essence, que é o Super Precise Eyeliner, e eu vou começar por desenhar a caldinha do eyeliner. E a ideia é que esta linha seja uma extensão da vossa linha inferior das pestanas, ou seja, esta linha aqui embaixo das pestanas tem que ser prolongada através deste eyeliner, entendem? Agora, vocês criando a asinha, já podem criar aqui uma linha renta às vossas pestanas de cima. E eu faço assim mesmo aos pedacinhos. Agora, como há aqui uma parte no centro que não está 100% reto, sabem? Eu vou vir aqui com o cotonete, só retirar um bocadinho. Retoco a sombra e agora vou acertar o eyeliner. Como rima, vou utilizar a Maybelline Lash Sensational. Agora estou só aqui à espera com a cola de pestanas cheque, porque vou utilizar umas pestanas postiças, para dar aqui mais ênfase a este look. Vou só agora colocar mesmo para finalizar a lápis preto de olhos. Vou utilizar este aqui mini da Marco Jacobs. E os olhos estão. Agora vou só colocar um batom, já que estou a terminar a maquiagem com vocês. Vou utilizar só primeiro o lip liner da Kiko, o Everlasting Color, no número 417. E agora, o batom eu vou utilizar o Kinda Sexy, da MAC. E foi tudo para o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Já sabem, não se esqueçam de deixar gosto no vídeo se gostaram. De deixar lá em baixo o vosso comentário com sugestões de vídeos para eu fazer no futuro. Subscrevam também o canal e ativem as notificações no sininho para que fiquem a par de todas as novidades. Nós vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri